Música Morei um tempo no fundo do bolso Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar E vou continuar Eu já não sei mais o que faz com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quando mais tempo tem gerou me aproximo mais Não tem mais jeito Já se for vazou o tempo pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer Canta o Címbio agora Eu já não sei mais o que cê faz com essa saudade sua Sou doente apaixonada e ela tem razão Eu já não sei o que cê faz com essa saudade sua Eu já não sei o que cê faz com essa saudade sua Eu penso em desistir e ela diz que não Vão pra cima tudo Meu coração apaixonado é pouco Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Se não quer Se não a Deus Procura entre os outros um e ver todos o amor Nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não quer Se não a Deus Se não a Deus Se não a Deus Se não a Deus Nunca percebi um dia Após ser assim Você chegou sem dizer nada Tomou contar Desde você chegar Só tinha solidão Somente marcar as inferidas No meu coração Amor Você é tudo o que eu preciso Amor E como seu Deus Eu sou um paraíso Esse cabelo Cor de ouro Que me deixa louco Eu não sei mais ver minha vida Sem você Esse cabelo Cor de ouro Que me deixa louco Que eu A vida é um deserto Eu me entrego Sem mais ver minha vida Sem você Amor Sem você Cor de ouro A vida é um deserto Não fale mais Se o meu nome Não me interpõe Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara E finge o que não vi Mas eu não vou mentir Mas eu nem curar Por você Não sei Eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Vem cá Não me procurar E não me pergunto Eu te pergunto Eu tô falando O mal de você Sem você Nunca soube Fazer E não me pergunto Eu não Eu não Eu não Eu não Eu tô falando O mal de você E você Nunca soube Fazer Sem mim Por que quiser Eu aposto Só a bater O meu palco É O Wesley divulgações Wesley divulgações Onde estão as mulheres Dessa noite Quem todo o líder Céu Minero Bota o meu Pra cima e faz merulhar Lá Pra cá Lá Pra cá Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não me pergunte por mim Se você me esquece, some, se eu te ver de noite Vira um parabéns, eu vira um vídeo Mas eu não vou mentir Tá doendo um lado burro Sem você eu não consigo mais dormir Não fale mais o meu nome, não fale mais o meu nome O que é lado de negros Esse lado esquerdo, bota o meu braço pra você Não fale mais o meu nome, não fale mais o meu nome Se você me esquece, some, se eu te ver de noite Sem o corpo de zero, eu aposto Sem a batas pelo Esse lado pra ficar bonito Não fale mais o meu nome, não fale mais o meu nome E você nunca soube fazer E você nunca soube fazer Sem a batas pelo Sem a batas pelo meu nome Eu tô falando o nome de você E você nunca soube fazer Sem a batas pelo meu nome É uma batas pelo meu nome É uma batas pelo meu nome Atenção, Mineral Joga a mão pra cima, permanece com a mão pra cima Vamos pra cima, todo mundo, vai, vai Por favor Não deixa outra boca na minha frente Bruno Raider, CDs, de Piauú É só de imaginar você, imagina Só pra você, virando um olho pra tua hora É melhor nem pensar Vamos pra cima, todo mundo, vai, vai E deixa Deixa outra boca na minha frente É assinado pra ficar bonito Não querendo Não querendo Deixa outra boca na minha frente Respeito a sua vida Galera, vamos em cima É só de imaginar você e nas preliminares do sofá Você virando um olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Que algo destruir Deixa dentro Que o meu coração Não tô querendo Que algo destruir Deixa dentro Que o meu coração O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações É que eu não tô querendo Que algo destruir Deixa dentro Seu feminino Mais um pouquinho Que algo destruir Que algo destruir Que algo destruir E deixa dentro E deixa dentro Que o meu coração O遊ites É que eu não tô querendo Esquecer Mais um pouquinho Respeito no seu... Que algo destruir Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem não vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pra cima Quem aqui não tá nem aí pra porra nenhuma, bota a mão pra cima De lá pra cá, de lá É que eu não tô querendo Não consigo morrer Deixa eu morrer O coração é que eu tenho que morrer É que eu não tô querendo Deixa, deixa eu morrer Usa o meu coração de esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim V зак punya todo dia embora sem dizer porque Existem tantas páginas nessa história pra se perder Não vem, não vem Ah, ah, ah Hoje quando tem os outros, você vai deixar Ah, será que pensa que a gente vacina E vai mudar Ah, 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 ah Não dá pra viver, tudo é nada Vem! Nossa, amor, não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo O que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nossa, amor, não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo O que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz Se você é capaz Eu amo BHVD Wesley Divulgações Wesley Divulgações Ah, 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 ah Se você é covardia e ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessas Existem tantas páginas dessas páginas da história E a história vai se prevê Não vem, não vem, não vem Ah, 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 ah A cara vai me aparecer A cara vai aparecer É esse o lado direito Pra cima, vai, vai A coroa acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo O que me prometeu há dez anos atrás A cara vai aparecer A cara vai aparecer A cara vai aparecer A cara vai aparecer O que me prometeu há dez anos atrás A cara vai aparecer 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 Na palma da mão, na palma da mão, Alô Mineirão, faz barulho pro Gustavo Lima, ei! Vem! 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 Wesley Divulgações! Wesley Divulgações! Wesley Divulgações! Wesley Divulgações! Wesley Divulgações! Wesley Divulgações! Sempre fingiu Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre foi a hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão subiu O sentimento que sorneu o coração Descobri Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima, BH De lá Pra cá, todo mundo quer cantando, o quê? Galera de Betim, tá firme? Galera de Santa Luzia, tá aí? Galera de BH, tá firme aí, tá? Talvez vai Você deve estar Diz Vou ver que sim, como vai Que seu amor, o brilhante amor Sempre se diz, nada se diz Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor, o brilhante amor Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu amo pegar Quem tem filhos aqui, bota a mãozinha pra cima Quem é papai, quem é mamãe Parabéns aos papais, às mamães Padrastos, madrastas Lembrando bem, papai e mamãe é quem cria Não é quem faz não, ok? Toma escaseiro, diminuí o ar Troquei até as horas no meu carro Supermercado, troquei a lista Tem caixa de leite no lugar da caixa de batim Todo meu tempo agora é só dele e dos dois Das mães deles, das fãs deles E da garrafa, pra uma pena Da balada, pra tua, tua, tua e o carrinho E da garrafa, pra uma pena 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 Tô mudando, tô feliz Eu amo cada um de vocês VH! Sou exemplo da casa Pega os pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele e dos dois e da mãe Desse lado direito E da garrafa, pra uma pena 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 Respeita-me agora E da garrafa, pra uma pena E da garrafa, pra uma pena E da garrafa, pra uma pena E tô mudando, tô feliz E da garrafa, pra uma pena E da barra, pra uma pena E da garrafa, pra uma pena Por favor, por favor, joga a mãozinha pra cima Todo mundo com a mãozinha lá em cima, por favor Bate na palma da mão Bruno Haider, CDS, de Piau Agora o Haider Gang O Wesley Tungas O Wesley Tungas De novo Você me enxiga e joga tudo fora Não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar E guarda o conselho que eu vou te dar Este lado vai dar Se fosse você não Não tá nem aí pra mim Este lado Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Pega Ai, bebê Sou teu embaixador, bebê De novo Você me enxiga e joga tudo fora Quem tá bebendo, bota o copinho pra cima Quem tá bebendo, bota o copinho pra cima Bota garrafa ou bota latinha Esse lado direito, as arquibancadas Se sair por essa porta não vai mais voltar Abaixa tudo, Dendel Um zero Que eu vou te dar O Wesley Tungas O Wesley Tungas O Wesley Tungas Vai, meu filho Tungas Vai, meu filho Tungas Vai, meu filho Tungas Vai, meu filho Tungas Ai, bebê Uhul A galera de contagem tá aí A torcida do Cruzeiro tá aí Se fosse você não iria E quando mais distante Mas seu coração vai me querer É eu ficar A do Atlético Mineiro Salve o cantor favorito, bebê Olha Alguém aqui acredita na lei do retorno aqui? Tudo que vai? Vai voltar Vai voltar, vai voltar, ok? Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé Ligo duro Misa de quem superou Se foi tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você LH Você tá tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Porque tudo que vai um dia volta Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Não é que eu sou tão fácil é porque não existe o amor Conteste que eu tô torcendo pra você Querer me dar Afinal Mas aperta e não escreve o que fez no teu coração Seu louco que tu queria, bebê Estão preparados? Eu não me imaginava sem você Amor pra sempre O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Quando alguém Fico doente Se você não merece, seria te inventar A forma de um anjo mais deveria te amar Só você não sabe quando eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha defesa Você está sempre presente na memória Quero eternizar você Nas maneiras de BH Feliz a você Na minha história Amor pra sempre Amor pra sempre Me dê um minuto Minha vacina O seu jeito de menina Tão linda Você O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Que é Gustavo Erte lá de 2010 Manda a balcinha pra cima Todo mundo Vocês vão ir pra lá O tempo passar O tempo passar de... O tempo passar de... Te fazer feliz por toda a minha vida Te fazer feliz por toda a minha vida Já na balcinha pra cima Já na balcinha pra cima Todo mundo Quem aqui já passou por um perrengue na vida aqui E que é você de fato eu vou Eu vou beber negrão, eu vou Você vai passar o perrengue Em meu coração do meu Pode ser feliz Tudo que vai volta Tudo que vai volta Menos eu Maldito sentileto Beleza E não foi só uma vez não Eu quero ter reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu quero ir em paz e você quer Até onde eu sei Eu sou na minha terra dois Meu nome nas páginas Ela vai perder depois Eu me dei de queimar Eu tô triste assim Mas quando naquela questão existe E que é você de fato eu vou Eu vou beber negrão, eu vou Você vai passar o perrengue Mas quando naquela questão existe E que é você de fato eu vou Eu vou beber negrão, eu vou Você vai passar o perrengue Em meu coração sozinha Quando percebeu que me perdeu O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Chora de guitarra Solta o cantor quando eu ligo E até onde eu sei A chamada é terra dois Meu nome nas páginas Meu nome nas páginas Meu nome nas páginas Eu vou beber negrão, eu tô triste Você vai passar o perrengue Eu vou beber negrão, eu vou Você vai passar o perrengue Quando percebeu que me perdeu Eu vou beber negrão, eu vou beber negrão, eu tô triste Quando percebeu que me perdeu Tudo que vai voltar Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta menos Filma aí pra gente registrar esse momento E colocar lá no Instagram Do Gustavo Lima Depois do show, depois que amanhecer Eu quero todo mundo lá no meu Instagram Dizendo o que vocês acharam do show Ok, combinado? Joga o bolsinho pra cima, vai De lá pra cá Vocês! E que eu vou beber negrão, eu tô triste Bruno Raire, C10, de Piau E meu coração sofreu Quando percebeu que me perdeu E que eu vou beber negrão, eu tô triste Eu vou beber negrão, eu tô triste Mais, mais Você vai passar o perrengue E meu coração sofreu Quando percebeu que me perdeu O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Tudo que vai e volta menos eu Alguém aqui já passou por algum relacionamento conturbado? Alguém já passou? Quando termina o... O namorado vai pra um lado, a namorada vai pro outro A sogra entra no meio, o sogro entra no meio Agora quando os cunhados entram no meio Aí também é sacanagem, né? Porque o sogro e a sogra entram pra faziguar o negócio Calma, peraí, né? Os... Hã? Você não tem não, né? Tem alguém solteiro aqui? Alguém tá? Quem tá solteiro? Agora quem tá casado aqui? Aí tem que ter, na verdade, tem que ter uma... Tem que ter uma balança, né? Porque todo mundo for casado também, aí não tem novos casais E todo mundo for solteiro também, aí não tem novos filhos, não é verdade? Chora a senfona Chora a senfona Chora a gaita A mão pra cima, BH! A mão pra cima, a mão pra cima E isso não tem não, né? Ja, ja, ja! E toda vez que a gente brinca, ela diz que vai embora Que a mamãe me assusta por causa do mal E quando a gente quebra o pau, sempre que ela sai Fica doido de salto, aí, a mão pra cima Aí eu venho, aí eu venho Aí eu venho, aí eu venho Aí eu venho, aí eu venho Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando É bonita, tem que mostrar mesmo Eu tenho que mostrar mesmo Eu tenho que mostrar mesmo Eu tenho que mostrar mesmo Ainda lá me chame de vermelho Ainda lá me chame de vermelho Beijo, gente Obrigada Eu sou com carinho do meu marido Eu sei que você poderia ter escolhido Eu sou com carinho do meu marido 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 Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar contra o coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Só quem deu a volta por cima, a batera, joga em cima e vem Um, dois, três, chora, me liga e glora, meu bem, já de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Ela que chora, me liga e glora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a ti Ela que chora, me liga e glora meu beijão de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e glora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a ti procurar Não era pra você se apaixonar O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão De uma mãe que logo vem vim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumado a brincar Com outro coração Não venha me perguntar Uau, uau A galera do fudão aí, ó Só quem tá feliz Joga a mão em cima Um, dois, três Ela que chora, me liga e glora meu beijão de novo Agora você vai chorar, misera Que sabe eu vou Chora, me liga e glora pelo meu amor Agora pede por favor Quem sabe um dia eu volto a ti Olha que chora, me liga e glora meu beijão de novo Nem pede socorro Que sabe eu vou te salvar Olha que chora, me liga e glora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia É isso aí Vamo, tchau Rapaz Quem gostou, quem gostou, quem gostou, quem gostou, quem gostou, faz barulho pra ele Rapaz, que timbre, irmão Gostou de BH? Rapaz, bom demais 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 Rapaz, bom demais